Esse é CDQ News número 30 E eu posso fazer isso o ano todo Olá família quadrinhos de todo o Brasil Está começando mais um CDQ News Onde pegamos notícias mais relevantes Para você que acompanha o mundo de cultura pop E de arte E olha que maneira gente, edição número 30 Trintamos galera Ah, e como você sabe, deixando seu comentário Aqui no Youtube ou então nos posts Sobre o CDQ News da Casa dos Quadrinhos Você já está concorrendo a uma revista fantástica No caso, essa daqui da editora Nemo Ah, e para esse projeto continuar existindo Eu preciso muito do seu like Preciso muito do seu comentário E sem mais delongas, bora logo para as notícias Donkey Kong pode ganhar novo jogo De acordo com o humor publicado pelo Insider Zippo Via Nintendo Life A EPD Tokyo, equipe que fez um fantástico jogo Super Mario Odyssey Está desenvolvendo um jogo inédito de Donkey Kong Que vai para celebrar os 40 anos da franquia Sim, Donkey Kong tem 40 anos Último jogo do Donkey Kong foi o Donkey Kong Que lançou em 2014 para o Wii U E foi relançado para o Switch agora em 2018 E parece que esse novo jogo não vai ter o nome Counter Porque Donkey Kong é uma franquia de jogos Dentro do mundo de Donkey Kong Dizem que o anúncio desse novo Donkey Kong Vai ser feito nessa E3 de 2021 E vão ter mais novidades no final do ano Vamos esperar Se você curte Donkey Kong, eu amo Mestre do Universo Salvando a Eternia ganha data de estreias e primeiras imagens Eu adorei o remake da Xirra E agora a gente vai ter remake de He-Man Será que vai ser bom? A primeira parte da série animada Mestres do Universo, Salvando a Eternia Com o roteiro e direção de Kevin Smith Ganhou uma data de estreia na Netflix 23 de junho A informação foi revelada nessa quinta-feira Por meio de uma publicação feita pela plataforma de streaming Em uma de suas contas oficiais no Twitter Depois que você pode colocar em suas redes sociais Foram disponibilizadas algumas imagens da série Confira na tela Editor, passe aí pro pessoal ver que bonitão que está Ah, não esquece que dia 11, 12 e 13 de junho Tem a Feira da Casa com vários workshops gratuitos Essa semana vai abrir vaga pra vários deles Feira de Quadrinhos BH No Instagram pra você não perder nada Porque lá ninguém quer falar que vai escrever São vagas limitadas, hein? Então não perde Jungle Cruise vai ser lançado no Premiere Access do Disney Plus Junto com os cinemas Jungle Cruise, filme estreado por The Rock e Emily Brunch Chegará aos cinemas no Disney Plus no dia 30 de junho Com o meio do Premiere Access Com um custo adicional ao assinante Depois de um certo período ele vai estar disponível no Disney Plus O filme aqui no Brasil deve custar entre 60 e 70 reais Com esse preço ele ganha menos do que o Premiere Aqui no Brasil do que o Premiere Access nos Estados Unidos Que é uns 10, 15 dólares, eu acho que 20 dólares talvez Mas mesmo assim o mercado brasileiro pode pesar um pouquinho, né? Você acha que esse valor é justo no Brasil? Paper Girls, seguindo os passos de Invencible Será a nova série adaptada de HQs pra Prime Video Paper Girls é uma revista em quadrinhos americana Escrita por Brian Kevalk e ilustrada por Cliff Shane Que foi publicada pela Imagen Comics A trama da série tem início no Dia das Bruxas de 1988 Quanto quatro protagonistas, as Paper Girls Que são entregadoras de jornal e descobriu uma presença de alienígenas no planeta Terra E essa é uma aposta da Amazon Que tem pegado várias revistas undergrounds E fazendo sucesso com elas Como foi The Voice, como foi Invencible E agora a gente imagina que Paper Girls Anthony Mack indica a aparição em Pantera Negra Wakanda Forever O Anthony Mack, que é o novo Capitão América, o antigo Falcão Diz que talvez ele esteja Deu indícios que talvez ele esteja Em Pantera Negra Wakanda Forever Porque ele brincou numa entrevista pra internet online Falou que ele tava assinado E ele tem visto pra ir pra Wakanda Será que a gente vai ter Capitão América em Wakanda? Talvez sim, porque como se achou a série Você sabe que ele já tem ligação do novo Capitão América com Wakanda, né? Ah, como quero ver esse filme A Warner começa a distribuir filmes da Universal Pictures no Brasil O KD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica Aprovou pedidos de parceria entre a Warner e a Universal Pra distribuição do Brasil Então o que significa isso? Que os filmes da Universal são lançados pela Warner Então, por exemplo, se a gente não tiver um lançamento do filme do Hulk Quem vai lançar é o Warner, que é dono do DC Mas isso é só no Brasil, viu? Ultraman Netflix lançará filme animado com história original Segundo a informação da Viarity Ultraman ganhará um longo animado com alimento de CGI Para a Netflix em parceria com a Tsubuyara Productions A história será totalmente original E seguirá a Ken Kato, um jogador de beisebol Que retorna ao Japão pra se tornar o mais recente herói A carregar o manto de Ultraman Assim que se o Ultraman tiver previsão de estreia A gente te avisa Estou errado! Não, não deixe só uma notícia comigo Porque a Kira Toriyama é confirmada na produção do novo filme de Dragon Ball Eu amo Dragon Ball Dragon Ball faz tanto sucesso no Japão Que tem um dia só pro Goku Que é o dia do Goku E nesse dia, meus amigos Foi anunciado que vai ter um novo filme de Dragon Ball Em 2018 a gente teve um filme que é o Dragon Ball Super Broly Que fez muito sucesso Passou no cinema aqui no Brasil Aqui em Belo Horizonte eu fui E a sala tava lotada no primeiro final de semana de exibição Foi um filme muito bom pra exibição de filme de anime E parece que eles querem repetir isso Porque tão fazendo um novo filme pra cinema Que provavelmente vai ter lançamento mundial E olha que maneiro Quem vai escrever o filme vai ser o próprio Toriyama Hoje em dia quem cuida do Dragon Ball mais Claro que o Toriyama tá envolvido sempre Mas quem cuida mais é o Toriyama Que faz os roteiros Que faz o desenho Mas dessa vez o próprio criador de Dragon Ball Z E do Dragon Ball normal Dragon Ballzinho, né? Vai participar do roteiro da série E aí? Cês tão empolgado igual eu? O fim de One Piece foi anunciado Mas antes disso O Wim vai te dar um recado aqui Pode vir, Wim Oi, seja bem-vindo ao Pátio Digital Academy Bom, eu estou um pouco incapaz de me mover agora Pois o artista que fez o meu modelo em 3D Esqueceu de fazer o rig Você não sabe o que é rig? Tudo bem Pode deixar que eu te explico Vem comigo Ahn... Pode arrastar a tela para o lado, por favor? De forma simplificada Rigs são estruturas feitas para que o modelo em 3D possa ser animado É como se você criasse articulações em um boneco Além de funcionarem como espécies de ossos no corpo do modelo Os rigs também funcionam como uma mini programação de movimento Podendo ser desde movimentos básicos, como mover um braço Até criar expressões emocionais no rosto do seu personagem E tudo isso você pode aprender aqui, no Pátio Digital Com professores competentes e experientes na área de jogos e animação 3D Ao longo das aulas, você vai entender a lógica e as ferramentas do rigging Enquanto cria um rig seu Desde a edição e o posicionamento de bones Até a interface, lógicas e mecânicas Espero te ver aqui no Pátio Digital Criando vários rigs e poses para os seus modelos Até logo! Agora sobre o One Piece O editor disse que o One Piece deve acabar daqui a 20 ou 30 volumes E aquela piadinha de que o One Piece nunca acaba Vai acabar O editor encarregado da divisão de mídia da Weekly Shining Jump Onde o One Piece é publicado Diz que o One Piece deve ser concluído daqui a 20 ou 30 volumes Caso isso se confirme Bate com a previsão dada anteriormente Onde foram prometidos mais 4 ou 5 anos de história Bem, eu sou um membro do Chapeu de Palha E você? Disney Plus alcança 103 milhões de assinantes A gente já falou aqui muito sobre Disney Plus E como ele está fazendo sucesso A Disney Plus está crescendo mais do que a Netflix E o seu... A Disney, o Bob Chapek Chapek, eu sempre falo Anunciou durante uma reunião com investidores Que o Disney Plus já alcançou 103,6 milhões de assinantes ao redor do mundo E olha só Originalmente a expectativa da Disney Era conseguir 90 milhões de assinantes Até 2024 E bem, quase que eles estão mandando bem Eu sempre falo isso aqui Se tem uma coisa que a Disney sabe fazer É ganhar dinheiro Kung Fu Também em reunião com os investidores O CEO da Disney Falou que Shang-Chi não vai lançar em Premier Access Diferente de Jungle Cruise que a gente falou agora Você poder ver o Shang-Chi Você vai ter que ir no cinema Durante 45 dias O filme vai ser exclusivo para cinema Depois vai lançar no Disney Plus E ainda falando de Disney E ainda falando de Marvel A Chloe Zhao diz que a Marvel Studios não teve medo de arriscar em Os Eternos A Marvel sempre foi muito Protetora com suas franquias E sempre pediu para os diretores seguirem sim Para os protocolos dela Isso fez até, por exemplo, a Patty Jenkins se afastar Da direção do Thor Mas a diretora Zhao Que era premiada Ela disse que a Marvel deu muita liberdade criativa para ela E que inclusive Ela deixou a equipe dela Que é bem limitada Em questão de quantidade de pessoas A trabalhar o máximo possível Cara, a Marvel já disse que esse filme vai ser o filme que ela vai ganhar mais Oscars, hein? Tá empolgado? Quadro de Picasso vendido por mais de 103 milhões em Nova York Foi feito um leilão E um quadro de Picasso foi vendido por mais de 103 milhões de dólares Tem muita gente no meio de arte Inclusive da galeria que ele foi vendido Falando que isso é um sinal muito bom Que o mercado de arte está voltando a ser que era antes É claro que lá em Nova York Eles estão num patamar pouco diferente do nosso hoje em dia E aí? O que você acha? Você acha que a economia está voltando ao normal? Ah, e eu digo que eu só não comprei esse quadro Porque eles não aceitavam o vale de transporte e o vale de alimentação E gente, esse aqui foi mais um CDQ News Obrigado por ter assistido até aqui Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário E se você comentar qual notícia gostou mais aqui nesse vídeo Ou então em qualquer post lá da Casa dos Quadrinhos falando do CDQ News Você está concorrendo a esse livro e revista aqui da Editora Nemo É um livro de excelente qualidade, hein? E pra isso você tem que estar seguindo Arroba Editora Nemo e Arroba Casa dos Quadrinhos Bem gente, por enquanto é isso E se me dá licença, mas a Mecluze está para explodir E acabou a bateria E se me dá licença, mas a Mecluze está para explodir